Hoje eu tô voltando num encontro que da última vez eu fui humilhado. Ela disse que meu Uno era muito velho, inclusive o som que eu instalei nele parecia com o do carro da Pamonha. Eu vou de carro novo, porém um carro novo 1.0, porque o Onix é um carro 2019. Voltei. Uma hora eu senti carro da Pamonha, outra hora eu senti com o carro do Uber. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porque hoje eu tô voltando num encontro que da última vez eu fui humilhado. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu marquei um encontro falando que eu ia de BMW R1200. E a menina ficou bem interessada, tá ligado? Só que eu acabei indo de Uno. E mano, ela não gostou nada, nada do que aconteceu. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que rolou nesse encontro de hoje. Mas antes eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu queria mostrar aqui pra vocês o aplicativo da Onifootball. O aplicativo da Onifootball é o melhor aplicativo que tem atualmente pra você ficar ligadão em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. Através do aplicativo da Onifootball você consegue ter várias informações do seu time favorito, da seleção e tudo mais. O aplicativo da Onifootball, logo quando você entra aqui, você já vê que já saiu aqui, ó. Escalações do Ceará contra o Corinthians, tá ligado? Aqui eu posso ver, mano, se eu quiser ver, ó. Sai todas as informações aqui pra mim. E também temos aqui a aba Notícias, que traz várias notícias do que tá rolando nos jogos. Aqui na aba Seguindo, eu tenho tudo que tá rolando do meu time favorito, que no caso é o Corinthians. Vai, Corinthians! Tá ali, ó, os jogos que tá rolando. Mas também a gente pode mudar aqui, ó. Podemos fazer alguns ajustes aqui, ó. Sou corintiano, brasileiro. Ó, a aba Notícias, a aba Jogos. Mano, tem tudo que você precisar aqui pra saber do seu time favorito. Então se você quiser ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do futebol, o aplicativo da Onifootball tá aqui no primeiro link da descrição pra você fazer o download. Lembrando que o aplicativo é gratuito, tanto pra Android quanto pra iOS. Então vou deixar aqui, ó, já na descrição do vídeo. Vocês vão lá e fazem o download. Deixa um comentáriozinho lá também, falando que veio por mim. Avalia lá o aplicativo, beleza? E, gente, eu marquei esse encontro com ela e acabei indo de Uno, tá ligado? E ela não gostou que eu fui de Uno, tá ligado? Ela não gostou. E aí o que que aconteceu? Ela falou pra mim que queria andar com um carro novo. Ela falou que preferia um carro novo. Ela disse que meu Uno era muito velho, que meu Uno não era um carro novo. Inclusive, o som que eu instalei nele parecia com o do carro da pamonha. Ou seja, mano, ela me tirou grandão. E no momento que eu saí de lá, ela mandou eu ir trocar. Ela achou que eu ia voltar de moto. Ela achou que eu ia voltar de R1200 lá pra buscar ela, tá ligado? Ou com o Audi. O Audi que bateu, tá ligado? Que nós não tem mais. Só que, rapaziada, eu vou de Onix. Porque se ela quer andar num carro novo, eu vou de carro novo. Porém, um carro novo 1.0. Porque o Onix é um carro 2019, tá ligado? O carro é novinho, o carro é zero. Se ela falar que o carro é velho, é porque ela é interesseira de verdade. Então, mano, dessa vez eu prefiro fazer o teste desse jeito, pra gente ver certinho. Porque eu não quero nem dar o gostinho dela andar na motocalia. Então, já vamos deixar like nesse vídeo. Metinha aqui, ó, de 100 mil likes. 100 mil likes, rapaziada. Pra mim continuar fazendo esses testes aqui no canal. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Meio dia e 6 horas da tarde. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos lá encontrar com ela? Bora lá. Que agora o bicho vai pegar. Bom, rapaziada. Tamo caminhando a casa dela de Onix, maluco. De Onix. Ela não falou que queria um carro novo. Ela não falou que queria um carro do ano, um carro não sei o que e tal. Então, de Onix, não era esse o problema? Então, ela vai de Onix, rapaziada. Porque, ao meu ver, ela queria que eu fosse lá em casa, né? Ela queria que eu fosse lá em casa, pegasse a 1200, a R1200 da BMW ou o Audi. Eu nem tenho mais Audi, meu filho. Tem foto lá no meu Instagram, lá tem foto. Tenho foto com o carro, né? Que eu uso aí nas minhas redes sociais. Mas, o Audi, falecido Audi, já não tem mais o Audi, não, né, mano? Então, ela vai de Onix. É o que... Eu tenho um Onix, ó. O carro não é novo. O Onix é 2019. Se ela não querer andar, é porque ela é interesseira. Tá ligado? É a conclusão. Se ela não querer andar, é porque ela é interesseira. E é isso que eu quero descobrir nesse vídeo de hoje, mano. Por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês aí já, deixando o like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Tá saindo vídeo todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar aí ligadão nos vídeos. Então, chegando na casa dela, mano, não sei qual que vai ser a reação dela em me ver e voltar em tão pouco tempo e já voltar com esse carro, né? Até porque eu não tenho fotos com ele, né? Eu tenho fotos com ele, com esse carro aqui. E nem de Una eu tenho também, mano. Acho que de Una, se eu bobear, ela deve ter uma ou duas no máximo. E, mano, ela não espera que eu vou fazer isso. Ela deve estar achando que eu vou voltar de nave. Ela deve estar achando que eu vou voltar de R200, de Aldizera. Só que não, bebê. Só que não, tá ligado? É, interesseira. Mano, interesseira vai me fazer um teste, rapaziada, né? Interesseira, a gente tem que fazer um teste e não tem o que falar, né? A gente gosta de fazer esse teste, vocês gostam demais. E, mano, quero ver o jeito que vai ser isso aí, tá ligado? Eu marcho aqui, ó, no carrinho, mano. Acelerando o negócio que já, já, nós chega lá. E vocês que estão se desculpando, né? Mano, não faço ideia. Não sei se ela vai achar. Eu acho que ela não vai achar. Olha o Nike do carrinho, mano. O carrinho, filézinho, tá ligado? É, topzinho o carrinho, mano. O câmerazinho tá gravando? Tá gravando, mano. Entendeu? Ó, o ônizinho, filé, mano. Filé, tá ligado? É ar-condicionado, né? O carro é novo. Se o problema era carro novo ou carro velho, agora não vai descobrir, né? Agora não vai descobrir se o problema era carro novo ou carro velho, tá ligado? Não faço ideia, mano. Eu sei que por essa. Mano, Carolzinha, eu não esperava, né, mano? Carol o nome dela. Só não posso revelar, assim, sobrenome e tal, né, rapaziada? Porque senão vocês começam a seguir a menina aí no Instagram. Zoar o plantão todo, que eu conheço vocês. Mas de resto, mano, tudo certo, né, mano? De resto, tudo certo, tá ligado? É por aqui mesmo. Adoro, mano. Vou fazer esses vídeos pra vocês, adoro fazer vídeo aqui pro YouTube. E pode ter certeza que vai vir muito mais testes por aí. Agora que eu tô ansioso mesmo é pra chegar ali do outro lado, tá ligado? É só virar aqui essa rua e a gente vai sair lá na casa dela e a gente vai descobrindo. Se ela vai ser interesseira master ou não, né? Porque, mano, se a mulher rejeitar um Onix desse, falando que esse carro aqui não é bom, pelo amor de Deus, né, mano? Porque, ô, carrinho caro, tá ligado? É caro esse aqui, mano. E é novo também, né? Aposto que se bobear às vezes nem ela tem um desse. E não pode falar mal do carrinho, não, né, mano? Ó, o bichinho tá aqui, aham. E ela tá me esperando. Tá achando que eu vou de 1.200, mas eu não vou, não. Não vou dessa vez, não, hein? Aham, achou que ia andar de 1.200. Mano, não dava pra deixar ela lá no hospital abandonado, né? Deixar ela longe. Mas eu não vou fazer isso hoje, não, tá ligado? Se ela não querer, tá ligado? Eu não vou fazer isso aí, não. Se eu venho de 1.200, ela acaba indo e acaba subindo. Hoje eu quero ver se ela é humilde, tá ligado? Vamos ver se ela é humilde, né? Tô chegando aqui, viu? Não sei se ela tá lá, não. Agora sei que o trânsito aqui tá mesmo a placaria. Tá ruim pra caramba pra passar aqui. Vai, é hum. Se ela não tem essa tua mina não. Tô achando aqui. Porque eu não aprava o que eu tô escreveu de gana, né? Porque eu não apruo a minha sessura direita. Se eu vou pegar isso aí, não sei se ela tá lá, tá se ela. E como? Vou, eu não vou passar lá. Agora vai, 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 vai. Vê, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Está ali rapaziada Ela está ali Está ali Eu tenho que estacionar Esse carrinho Ali Acho que ela nem fitou que é eu Nem viu ainda que sou eu Mas ela vai ver Ela vai ver agora Estacionar aqui Vamos, vamos, vamos Deixa eu entrar aí Vai Deixa eu entrar aí Que eu quero ver a reação dela A reação dela Vai ser legal O que será que ela vai falar O que será que ela vai falar Será que ela vai achar Estacionar Estacionar aqui Estacionar aqui Carol Oi Voltei Entra aí Você deve estar de brincadeira com a minha cara Por que? Uma hora você chega com o carro da pamonha Outra hora você chega com o carro do Uber Ah, mas Mas aqui não tem problema não Porque aqui você está vendo o carro novo Você falou que o carro era velho Meu, mas você deve estar de palhaçada com a minha cara Só pode ser Ué, mas o que tem de errado aqui, pô? Porque a gente combinou outra coisa, Mike Você está fazendo outra coisa Vai falar que não está fresquinho aqui agora Não é ar condicionar Meu, mas não foi isso que eu combinei com você não Na boa você deve estar de palhaçada comigo Não, mas você falou para mim para ir lá pegar o carro novo Fui lá pegar o carro novo Não, eu estava esperando o Audi ou a BMW Então, o Audi eu bati ele Aí você não aparece com o carro do Uber Vão achar que eu estou saindo do cara do Uber para não pagar gasolina Para não pagar a viagem Não, você deve estar de brincadeira Sai do cara do Uber por que? Fica tranquila, fica suce Vamos comer um açaizinho, vamos? Meu, melhor não Não, melhor não, sério Vamos deixar quieto esse rolê aí Ah, mas por que? Não, é sério Vamos deixar quieto, né? Deixa quieto? Você já me sacaneou duas vezes já Vai saber o que você vai aprontar de novo Melhor não Mas sacanei por que? O que eu fiz? Meu, a gente marcou uma coisa Você está fazendo outra Não, não vou sair com você não Mas, meu, eu só troquei Eu só vim com outro carro Você falou que eu vim com um carro novo Eu vim com esse Faz assim, outro dia a gente marca, tá? Não, Carol Eu já perdi a paciência também Outro dia a gente marca Deixa Caramba, meu Deus Ficou bravo comigo Ficou pronto Ah, pronto Eu queria saber aonde que eu estou errando 2019 Quitado 30 mil km rodado Tem buzina Tem buzina tunada Aí, ó Tem buzina tunada, tá ligado? Tá vendo? E, mano Como que ela... Ah, mano Aí não dá, hein, rapaziada Eu devia ter vindo de 1.200 Devia ter vindo de 1.200 Devia ter vindo Se eu tivesse vindo de 1.200 Pelo menos Eu tinha deixado ela na rua Tinha levado ela na garupa Tinha andado com ela Né? Mas não Eu vim de Onix Vai Vocês estão achando que Acho que O Onix vai Vai conseguir achar amanhã O meu dia Acha, é lógico que acha Tá ligado? Não podemos generalizar nunca Mas que... É que, né Que pelo jeito atrapalha Dá uma atrapalhada, né, mano? Vamos fazer o seguinte Vou voltar pra casa E... Mano Tô puto Tô puto Vocês viram, né, rapaziada O jeito que foi, né? Um carro novo 1.0 Não tá valendo De carro novo, tá ligado? Tá parecendo um carro velho Porque ela não quis Nem andar no Onix E olha que o Onix É novo, mano O Onix tá cheirando novo Carro zeradinho Em 2019 Só que é 1.0, né? Será que é esse o problema dela? Será que é a interesseira Do carro 2.0 Do 3.0 turbo? Mano, se o Audi Tivesse aqui comigo, galera Eu ia trollar ela grandão, tá ligado? Eu ia trollar ela grandão Mas, logo, logo Vai ter um carro Aqui no canal Inclusive, eu já falei Que a nova meta de 11 milhões Foi mudado Foi uma mudança de planos Agora, em 11 milhões Vai ter um carro novo Aqui no canal E a gente vai conseguir Fazer uma trollagem nervosa Bom, por hoje É só Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau